Gente, eu comprei um celular no Paraguai e não conferi antes. E quando eu fui abrir, veio um tijolo. Olha só, deixa eu abrir aqui. Olha que sacanagem, gente. Vocês não vão acreditar. Olha, isso não é um celular, gente. Isso é um tijolo. Meio quilo. Indestrutível. Ó. Tá achando que eu tô de brincadeira? Olha isso, ó. Esse é o Blackview com NFC. É o BV9300 Pro. É sobre esse aparelho ultra-resistente que a gente vai falar no vídeo de hoje. Fala, galerinha. Tudo beleza? A primeira coisa que eu quero mostrar é o tamanho do bicho. Olha só. Comparado com o meu S23 Uta, que já é um aparelho grande, colocando um do lado do outro, ele é muito grande, ele é muito grosso. Por quê? Ele tem a bateria de 15.800 mAh. Equivale praticamente a quase três baterias desse daqui. É bateria que não vai acabar nunca mais. Então você que precisa de um celular indestrutível, né? Por quê? Porque se a gente deixar ele cair, ó. Deixei cair, ó o barulho que ele fez, ó. Nada acontece. Nada, ó, ó. Totalmente resistente à queda. Ideal pra você que trabalha, ó. Ficou marca nenhuma, tá? Ficou marca nenhuma. Caiu, você viu o barulhão que fez, né? Fiquei até com medo de ter quebrado o piso. Se quebrou o piso, aí minha mulher vai ficar brava comigo. Mas graças a Deus não quebrou o piso. Seu telefone não ia quebrar, mas o piso poderia. Então é ideal pra quem é mecânico, pra quem é eletricista. Forças de segurança. Além dessa vantagem dele ser duro na queda, é bateria que não acaba nunca mais. Então esse daqui pode ser o aparelho profissional, podendo ter até um segundo aparelho. E as fixtures dele permite que o que ele seja também, com o cachorro latindo ali não vai dar, né? Permite que ele venha a ser também o seu aparelho, além de trabalho, o seu aparelho do mundo diário. Lembrando que pelo tamanho da bateria e a robustez do que ele é construído, ele é pesado. Dando uma olhada no aparelho, a gente vê que ele é todo blindado, porque ele é a prova d'água. A gente já vai colocar ele na água. Observa aqui, ó. Pra tirar, tem essa borrachinha. Aqui já é tipo C. Aqui nós temos uma lanterna na frente, um infravermelho, que você acaba podendo utilizar como trena. Vamos fazer um teste também. Na lateral a gente vê um acabamento metálico. Tem um botão aqui que poderia ser um botão SOS. É um botão totalmente personalizável. Você coloca o comando que você quiser de atalho nele. E aqui na frente, ó, parece até uma escotilha, né? De um submarino no fundo do mar. E aqui a gente tem as três câmeras dele, sendo a principal de 50 megapixels. A gente tem uma ultra-angular e a gente tem também uma macro. Vamos falar da tela desse bichão aqui. É uma tela de 6.7 polegadas, full HD e com taxa de atualização de 120 Hz, que a gente encontra em aparelhos do uso diário, né? Do dia a dia que nós temos, focado em games. Então é uma boa experiência. Ligou muito rápido. Vou alterar aqui pra português. Por 120 Hz, você percebe a diferença ao usar o aparelho, a fluidez do que a gente tem quando usa o Instagram, rolar pra cima, rolar pro lado. Preparando o seu smartphone, essa tela é uma tela LCD IPS. Esse IPS facilita com que você tenha um bom ângulo de visão de onde você venha a consumir um conteúdo. Ah, tá assim um pouquinho torto, tá assim um pouco de frente e tal. Olha só que interessante aqui atrás. Tá marcando a hora, a data, uma porcentagem de bateria. Tá 15.800. Isso é muito exagerado essa bateria, né? Vou fazer uma pausa no meio do vídeo pra dizer que esse telefone eu vou colocar ele à venda. Ele vai estar disponível aqui na minha lojinha, no meu WhatsApp. Você pode comprar direto comigo, caso você esteja pensando em comprar um aparelho desse pelo preço do Paraguai. É só você me chamar aqui. Bora continuar o nosso vídeo. Esse bichão é a prova d'água, né? Então, ó. Tá aí, ó. E aí? Aqui, ó. É a prova d'água, gente. Uma coisa interessante que a gente observa, por ele ser praticamente todo selado, comparando com o meu S23 Ultra, quando coloca esse telefone água, ele sendo a prova d'água, sempre, sempre dá esse problema aqui no Samsung. Ele fica apitando depois que você tira da água, porque ele detecta que tem umidade aqui. Então, se você for tentar usar um carregador pra carregar, você vai ter problema. Como aqui fica isolado, ele não vai ter esse tipo de problema. Falando em carregador, a gente tem um carregador rápido, Fast Charge. Ele aqui tem as opções de 15, com 2 amperes, 12, com 2,5, também daria mais ou menos 30 watts, 5, com 3, que daria 15. Enfim, ele vai aqui se adaptar de forma inteligente ali no processo de carregamento. Ó, já é tipo o seu cabo que vem, é um cabo bom. E ele vem também com um suportezinho pra você prender e poder carregar ele assim, ó. Você coloca aqui, porque se você for observar na lateral dele, a gente tem a opção de colocar aqui pra prender, pra carregar. Gostei da tela, da fluidez. Vamos fazer um teste aqui, simples e fácil aqui, só de primeiras impressões, pra bater uma foto, não vamos esperar muito. Tirei uma foto dessa plantinha aqui, gente, ó. Essa plantinha que você tá vendo. Não tá tão sol assim, a gente tá nublado. Tem modo noturno, enfim. Aqui, ó, é touch. Essa parte de trás, pode botar pra tocar a música, pode selecionar. Aqui ele tem bússola, a primeira ferramenta que a gente tem. Tem um medidor de altura aqui, ó. Ele tá dando algumas instruções pra que a gente possa... Ele tá usando aqui conceitos de matemática, né? Pra poder fazer isso. Ele tem uma lanterna, no caso de emergência, inclusive uma função SOS, que aí ele fica piscando. Função transferidor. Olha só que maluquice. Função espelho. Isso eu nunca vi. Teste de ruído. Se aquele vizinho teu tiver fazendo festa lá e você quiser medir, né? Tá aqui, ó. Dá pra você testar. Tem uma função pêndulo aqui. Então, pessoal, aqui ele manda a gente colocar aqui nessa direção, assim, o olho e iniciar uma medida no objeto que eu quero. Mais ou menos, né? Então, eu tentei medir aqui o pé direito aqui da minha varanda. Ele me deu qual foi o ângulo, qual foi a distância e qual foi a altura. Deu 2,94. Esse modelo, ele não tem infravermelho. Você tem a opção de comprar com infravermelho e só com a lanterna. No caso, esse modelo que veio, veio com lanterna. Algumas considerações importantes desse bichão aqui. A primeira, e eu falei do carregamento rápido dele de 33 watts. Qual é o tempo que vai demorar pra carregar essa bateria que eu falei, acho que 15,800, mas é 15,086. É 15 mil mil amperes. Vai levar 3 horas. Fala, nossa, Luciana, que carregamento rápido é esse? Ora, gente, se o celular leva 1 hora, 50 minutos pra ter um carregamento rápido ou 40 minutos, esse cara tem o triplo de armazenagem. Então, ele vai levar mais ou menos o triplo de tempo, né? Então, é questão de regra de 3. Vai levar 3 horas. E ele também tem o carregamento reverso. Pode funcionar como um power bank. Ou seja, tá 100% carregado, tem ali sua esposa, seu filho que sempre esquece de colocar pra carregar a bateria, ele vai poder carregar. Você viu que eu coloquei ele na água, deixei ele cair, ele tem várias certificações. Uma certificação é militar que eu preciso ler aqui, é o MILLTD810. Ele tem certificação militar, IP68, e mais um IP, enfim, que vai garantir que ele seja realmente um tempo de guerra, ele seja robusto. Por quê? Vai ter resistência à poeira, umidade, frio, calor, queda, água. A água pode ficar 30 minutos dentro da água por até 1,5m. E um teste dessa lanterna, porque, cara, ela tem esse módulo justamente pra quem usa ele na parte de aventura. Olha só como é que é, até 10 metros. O processador dele é um G99, é de 6 nanômetros, e entrega o que promete. Na prática, nos testes que eu fiz, sim, dá pra rodar os jogos, com frames aqui, um engasgo ou outro, pode acontecer, mas sim, também vai funcionar. Gente, ele tem meio quilo, né? Então, assim, eu não sei se é muito prático você ficar com ele na mão jogando, né? Eu acho que com certo tempo de jogatina, você vai ficar com dor aí no seu pulso ou no braço. O interessante é que ele já vem com NFC, tem 12 GB de RAM e você pode expandir por mais 12. Agora, vamos falar das câmeras dele. A gente tem a principal aqui de 64 megapixel da Samsung, e a gente tem uma segunda aqui grande angular de 8 megapixel que também desempenha um papel de macro. Eu fiz uns testes ali fora e fiz um teste aqui dentro do estúdio que eu fiz questão de deixar apagar. Não espere nessa faixa de preço fotos ou vídeos profissionais. Nos meus testes, sendo franco, eu achei que ele não entregaria o resultado que ele entregou. Por quê? Por ser um aparelho com uma proposta de trabalho robusta, a gente sabe que não existe um investimento tão grande no sistema de câmeras. Mas, com bastante luz ali fora, o resultado ficou bom e aqui dentro. A gente não pode esperar muito porque está esse ambiente escuro aqui como você está vendo nesse momento. Mas me surpreendeu. Eu sei que tem aparelhos mais caros com outra proposta e que entregam a resultado igual ou até pior do que esse modelo aqui da Blackview. Agora, o que eu gostei mesmo foi esse segundo display aqui, onde você pode receber as notificações das redes sociais. Já vem configurado com a bússola. Você pode fazer o controle do seu app preferido de música, aqui no caso eu já estava configurado com o YouTube Music. Está vendo? Notificações de temperatura. Enfim, achei muito interessante essa segunda tela aqui. Então, achei demais. Agora, o mais bacana foi isso daqui. Vamos até ali para fora. Olha só, ligar a câmera. Você consegue uma pré-visualização da foto que você quer tirar do que você está vendo utilizando a câmera principal de 64 megapixels. Cara, eu achei isso daqui muito útil. Novamente, tem meio quilo, né gente? gastando só de segurar que a gente sente um pouco pesado isso daqui. Ele vem nativamente com uma série de apps interessantes, apps de ferramentas utilizando os recursos que ele oferece. Ele custa no Paraguai 310 dólares. Você pode comprar ele lá na Roma ou em qualquer outra loja do Paraguai que tenha disponível. Se você tem uma ideia, eu adquiri esse aparelho com uma semana. Zerou o estoque. Deve estar havendo reposição aí essa semana. O SIM card aqui, ele aceita um chip SIM e um cartão de memória ou dois cartões SIM. Aparelho robusto, certificação militar, bateria que não acaba nunca mais. Para você que vive quebrando o celular, para você que é mecânico, para você que necessita de um aparelho como esse, trabalha na roça, na lida, no dia a dia e está cansado de gastar toda a vida comprando o celular. Isso aqui pode ser a solução. Só cuidado. Isso daqui, não dá para o seu companheiro ou companheira, vai numa hora de uma briga e ele taca isso daqui na tua cabeça, gente. Meio quilo. Isso daqui, cara, é um tanque de guerra. Vai fazer um estrago. Se você gostou desse vídeo e quiser comprar esse aparelho que você está vendo aqui, vou deixar o meu contato aqui na descrição desse vídeo que você pode comprar ele e adquirir ele comigo. Então, pessoal, você compraria esse telefone? Se você quiser comprar esse, está aqui, inteiro, está resistente, ficou sem marca nenhuma, você pode adquirir ele aqui. 310 dólares, é só me chamar aqui na descrição do vídeo. Vindo no Paraguai, procure as melhores lojas para você poder adquirir. E quanto que dá para revender isso daqui? Será que dá para fazer uma grana extra? Ficou curioso? Tem a lista de fornecedores aqui na descrição desse vídeo que eu ensino você a importar isso daqui até de forma legal pelo RTU, caso você queira. Eu vou ficando por aqui. Forte abraço. Tchau.